Oi povo, boa noite, tudo bem? Bom, primeiro quero dizer pra vocês que infelizmente o vídeo do show não vai poder ficar no nosso canal porque precisa da autorização das músicas do direito autoral que eu não tenho, entendeu? Então, o vídeo vai estar disponível no canal do Repórter, do River e tá lá no canal Brasil Flash TV Internacional. Eu vou deixar nas descrições, vai ficar facinho pra vocês acessarem e assistirem o show lá, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, que a gente vai começar a responder as perguntinhas. Tem umas perguntas super interessantes aqui que eu adorei. Então, vocês veem com o que eu falo, né? Sobre aquele negócio de eu dizer que eu não quero falar de canal, de TV, de nada musical, né? Me fizeram uma pergunta sobre programa de televisão. Já falei pra vocês, gente, que eu não vou falar, combinado? Mas hoje tiveram umas perguntas incríveis aqui. Olha só. O que fazer pra continuar lutando quando as coisas já não estão mais bem? Gente, é aquilo que eu disse pra vocês. Realmente é um dia de cada vez. Aliás, antes de começar de verdade o nosso vídeo, eu quero deixar os meus sentimentos pra todas as famílias chapecoenses com esse acidente que aconteceu hoje. Eu, infelizmente, só fiquei sabendo agora de tarde na minha escola, que pra vocês é aí de manhã. E foi uma coisa muito triste. E posso dizer pra vocês que mesmo daqui de longe os meus sentimentos, o meu coração tá com todas as famílias que estão aí sofrendo com a perda dos seus entes queridos, tá bom? Então, é isso aí. Que eu não queria esquecer de dizer pra vocês. O fato da gente sempre continuar lutando. Gente, olha só. Mais um exemplo do que aconteceu. Olha o que aconteceu hoje. A gente não pode deixar de estar lutando. A gente não sabe até quando nós vamos estar aqui. Então, essa já é a resposta. A força tem que vir do interior e a gente tem que continuar. Não dá pra parar. Forças a gente tira de dentro da gente. De dentro do nosso coração. Da nossa mente. Entendeu? A outra pergunta. Como não guardar mágoas ou ressentimento? Gente, eu não sou psicóloga. Eu não sou de outro mundo. Eu sou um ser humano que também sente, que também fica triste, que também tem mágoas, que guarda mágoas também. Eu não sou perfeita. Mas é assim. Eu procuro deixar que o outro sofra, não eu. Então, é assim. Eu simplesmente, eu deixo pra lá. A gente não precisa, a gente quando perdoa, a gente não precisa conviver. A gente perdoa e deixa pra lá. Deixa que a pessoa se resolva, ela mesma, com o que ela fez. Entendeu? Mas a gente, pra nós, não é bom que a gente guarde isso pra nós. Não faz bem. Entendeu? Então, é isso. Como não guardar? Lembrando que vai ser pior pra quem magoou do que pra gente que recebeu. Né? Se eu ainda faço shows, como esse, como o nosso canal tá tendo novos inscritos, é assim, eu faço shows, eventualmente, em lugares especiais e não é todo momento, não é todo momento que eu posso sair daqui da França e ir pro Brasil fazer shows. Se for aqui, pela Europa, um ou outro dá pra fazer. Entendeu? E no Brasil, eu, de repente, assim, eu tiro um mês, vou lá, faço, em lugares de pessoas que são meus amigos, de pessoas que estão me pedindo e pronto, e aí não faço mais. Entendeu? É assim, eu não continuo minha carreira de cantora, mas, eventualmente, eu ainda faço alguns shows. Respondido? Qual o tipo de grosseria que eu não perdoo? Olha, não é que eu não perdoo, perdoar a gente tem que perdoar sempre. Qual o tipo de grosseria que eu não aceito? É a indiferença, porque eu acho que essa grosseria é a pior que existe. É você tá falando com alguém, fazendo alguma coisa de bem pra alguém e essa pessoa simplesmente te ignorar. Eu acho que isso é uma grosseria, assim, horrível, uma falta de educação. Então, esse é o tipo de grosseria que eu não consigo aceitar. Entendeu? Como lidar com pessoas egoístas? Olha, eu hoje tive um caso, que eu não vou citar o nome, de uma pessoa daqui do canal, não sei se é inscrito ou não, mas, essa pessoa reclamou do vídeo que eu fiz hoje de manhã, dizendo que, ah, que brabo, um vídeo desse logo de manhã, você tem que falar de coisas boas. Não, meu bem, eu não tenho que falar só de coisas boas. Eu tenho que falar de coisas interessantes e de coisas que são importantes pra quem tá no canal. Você não é dono do canal sozinho, você não participa sozinho do canal. Eu não sou exclusiva sua pra você dizer uma coisa dessas. Então, a gente tem que pensar em todas as pessoas, em todos os inscritos que estão no canal e que estavam precisando dessa palavra hoje. Entendeu? Então, a gente não tem que ser egoísta. Então, como a gente lida com pessoas egoístas, falando na cara, como eu tô dizendo, e como eu respondi a mensagem dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. simplesmente se a gente não não pode pensar só na gente. Se fosse assim, eu ia falar só de coisas alegres, coisas boas. E as pessoas que estão precisando ouvir essas coisas que eu falei hoje? E as pessoas que precisam de uma chamada de atenção, de um puxão, de orelha? Sabe? Não é assim, não. O canal é do bem, exatamente. É para fazer o bem. Eu não tenho que falar só alegrias aqui. Ok? Então, tá explicado. se eu já já o quê? Se eu já cansei das pessoas e me recolhi no meu canto. Não, cansar, a gente não cansa das pessoas. Eu já eu já não gostei da atitude daquela pessoa e simplesmente cortei ela do meu relacionamento. Até porque eu não sou obrigada a conviver com uma pessoa que não é boa para o meu relacionamento. Entendeu? Então, simplesmente isso. Se o pai do meu filho Décio é vivo ainda. I don't know. And I don't want. No. Eu não sei e eu não quero saber. Ok? Simplesmente assim. Se esse vídeo foi para o meu marido. Minha gente. Minha gente. Vocês me conhecem. Vocês sabem que se fosse para ele eu tinha dito para ele eu não ia gravar um vídeo para ver se ele ia ver que ele não vê muitas vezes. lógico que não. Eu chamava ele já na cara e dizia tudo isso que eu disse no vídeo. Não. Eu digo na cara. Não tem nada a ver. Não foi uma indireta. Entendeu? Nada a ver. Pode parar. Qual foi a maior loucura que um fã já fez por mim? Olha. Loucura. Loucura. assim. Eu não digo loucura. Eu digo que foi um ato lindo que ele fez que é um fã que eu tenho que ele é cadeirante que é o Márcio. Ele sabe o quanto eu gosto dele. O Márcio Dias bambrilha. E ele faz várias loucuras todas as vezes que eu vou para o Brasil porque ele mesmo sendo cadeirante ele pega o carro dele a mãe dele e viaja para onde eu estiver e eu acho que ele já chegou a viajar mil quilômetros para ir me ver para ir lá ver meu show e ir embora porque naquela época a gente ainda não tinha a amizade que a gente tem hoje dele se hospedar no mesmo hotel e a gente sair para jantar ou tomar café da manhã juntos ele só ia para ver meu show falar comigo no camarim e ir embora então eu acho que esse é é uma loucura linda que ele faz por mim e que eu adoro todas as vezes que eu o encontro viu Marcinho eu nunca esqueço de você eu estou na França mas eu não te esqueço quero mandar um parabéns para o Alan Veloso que está fazendo aniversário acho que na semana que vem parabéns meu querido perguntaram para mim se o povo francês é um povo desarrumado desanimado desanimado não eles são assim eles são muito discretos mas quando passa de um certo tempo que ele já tem uma intimidade eles são muito animados eles gostam muito de dançar eles gostam muito de festa e eles são muito simpáticos e qual é a especialidade do Dr. Paulo olha gente para te dizer a verdade eu nunca perguntei para ele a especialidade dele é deixar a gente linda essa é a grande especialidade do Dr. Paulo deixar a gente lindo saudável maravilhoso de bom humor com boa saúde e belo então essa é a especialidade dele deixar fazer a gente feliz não levem as coisas para o pessoal né pensando que eu estou falando uma coisa para um ou para o outro eu falo em geral e aquilo que o meu coração sente hoje quando eu acordei eu senti que eu tinha que falar desse assunto por isso que eu falei por que você por que parou de trabalhar minha gente na música por que eu parei de trabalhar na música eu estou fina hoje sabe por que porque eu estou querendo ler sem óculos né então só que eu não enxergo nada por isso aí eu fico sofrendo aqui para ler então por que que eu não trabalho mais na música eu trabalho na música já expliquei mas de vez em quando né e o Dante gente que gracinha ele falou que na hora que ele ouviu esse vídeo ele achou que era direto para ele oh Dante beijo para você realmente quem sabe foi para você quem sabe uma borboleta veio me avisar que era você que precisava ouvir isso enfim muitos disseram muitos disseram que parece que eu estava ali do lado deles podendo sentir o que estava se passando no coração e olhando nos olhos para ver o que a pessoa estava sentindo para falar isso né e aqui tem uma pergunta assim olha meu namorado não aceita correção como eu mudo isso mudando de namorado porque a gente corrige um namorado a gente não corrige um marido a gente corrige um filho entendeu mas um namorado se você está precisando corrigi-lo é porque ele não é a pessoa certa para estar com você porque você não escolheu uma pessoa que tenha os mesmos gostos que você por exemplo eu procurei encontrar uma pessoa que tivesse os mesmos gostos que eu por quê? porque aí se eu tinha essa vontade de sair eu ia arrumar uma pessoa que gostava de sair como eu gosto de ficar em casa eu queria uma pessoa que fosse caseira que não gostasse muito de balada que não gostasse muito de aglomeração que fosse tranquilo entendeu é mais ou menos assim agora corrigir um namorado ele não é seu filho então você não pode corrigir você pode conversar ter aquela famosa DR que eles odeiam mas que são obrigados a ter mas corrigir a gente corrige o filho né é isso bom eu acho que respondi todas as perguntas que tinham me feito tá eu acho que fui bem direta e fui bem objetiva e também ajudei algumas pessoas então é isso gente eu sei que hoje não é um dia muito feliz aí no Brasil né pelo que aconteceu e mais uma vez eu reitero meus sentimentos pra todas as famílias chapecoenses e de quem não era de Chapecó também quero dizer que meu sentimento tá aí com vocês e hoje gravei mais cedo porque acabei de chegar da escola e antes de fazer a janta eu preferi gravar logo pra vocês que eu tô mais animada mais cheia de energia e aí sim agora eu vou cuidar da minha casa sim aí todo mundo disse ah eu achei que você tava triste por que você não pegou uma empregada pra fazer a sua faxina porque eu não gosto gente porque ninguém faz a minha faxina como eu ninguém cuida das minhas coisas como eu ninguém cuida da minha casa como eu então eu quis fazer a minha faxina sou eu mesmo que faço não tenho empregada porque não quero entendeu e também porque aqui na Europa não se usa isso e não fiz o vídeo ontem já expliquei porquê porque eu tava muito ocupada muito mesmo tinha muitas coisas pra fazer porque como eu passei o final de semana fora normalmente a organização da minha semana eu faço no sábado e no domingo e eu não fiz então ontem é que eu tive que reorganizar a minha casa pra começar a minha semana mas compensei vocês e fiz dois vídeos hoje não deixei vocês na mão tá bom então ó não esquece se inscreve avisa seu amigo sua amiga sua família pra se inscrever o canal do bem tem que crescer o canal do bem tem que ser forte dá o seu like e toca o sininho tá bom beijinho gente até amanhã tchau 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 tchau